E aí galera, tudo bem? Há alguns meses eu contei para vocês sobre como foi passar uma semana inteira utilizando um celular sem funções de smartphone. E desde aquela experiência eu fiquei com a ideia para fazer esse vídeo de hoje aqui na cabeça. Você já parou para pensar na quantidade de hábitos e coisas que você costumava fazer e você não faz mais, especialmente relacionado ao mundo da tecnologia? A dimensão do tempo é misteriosa em vários sentidos. A minha experiência com tecnologia em geral é muito mais presente nos últimos 10 ou 12 anos. E 10 ou 12 anos pode ser mais do que a metade da vida de muitos que estão assistindo o vídeo agora, que é incrível, né? A tecnologia muda muito rápido e parece que foi ontem que eu tirava o CD1 para colocar o CD2 para continuar jogando. Parece que foi anteontem que eu soprava fitas aí para poder fazer o meu jogo dos X-Men funcionar no Super Nintendo. E bom, se tem oito hábitos que eu abandonei com o tempo, tem um que eu ganhei que foi totalmente influenciado pela Linode, que é um dos nossos apoiadores, o nosso apoiador de hoje, inclusive, que é criar servidores Linux de todos os tipos. Se você também quiser experimentar Linux para fazer os seus próprios projetos ou para brincar de Linux por aí, acessa linode.com.br de Linux, criando a sua conta através desse link, você recebe 100 dólares de crédito para testar tudo o que você quiser por 60 dias. O link está na descrição, mas hoje eu vou avisando, esse negócio vicia, viu? Eu separei oito hábitos que eu costumava fazer em tempos diferentes da minha vida. Então, alguns são um pouco mais recentes, outros são um pouco mais antigos, alguns talvez eu volte a fazer no futuro, não sei. Outros, é muito improvável que eu volte a fazer. É o simples fato de você, enfim, se sentir nostálgico em relação à tecnologia, sobre envelhecer no mundo tech, de certa forma. Então, por isso, eu quero que você compartilhe também aqui nos comentários os seus hábitos antigos e lembranças, porque vai ser muito legal de ler. Eu tive acesso a CDs e DVDs relativamente tarde na minha vida, mas como eu gostava daquilo. Não era só uma questão de ouvir música quando você quisesse, era uma questão de ouvir na ordem que você quisesse, assim, de uma forma prática. Antes disso, eu ouvia muita música em fita, né? E, geralmente, você tinha que ouvir as músicas numa certa ordem, na ordem que elas foram gravadas. Até existiu o lance de você passar a fita pra frente ou pra trás em maior velocidade, rebobinar a fita pra poder ouvir do começo de novo, mas você nunca sabia exatamente onde ia parar. Então, o CD mudou isso pra mim completamente, era instantâneo. E, até hoje, eu tenho uma coleção de CDs e DVDs. Vários filmes que eu alugava na locadora na minha adolescência e ripava pra poder ver em casa mais tarde. Isso daí talvez não devesse contar na internet, né? Softwares pra extrair música de CD e DVD eram muito importantes aí numa certa época. Nero, a Shampoo Burning Studio, DVD Shrink, que eram programas que eu usava quase todos os dias, praticamente. Com a ascensão dos streamings, eu parei de fazer isso meio que organicamente. Eu até tenho arquivos digitais de certas mídias no meu NAS e alguns HDs hoje em dia, que eu até digitalizei pra fins de preservação mesmo, mas, em geral, eu ouço música pelo Spotify ou pelo YouTube e assisto também muita coisa pelo YouTube e pelos vários serviços de streaming que existem. As pessoas até tratam isso de forma diferente, mas a verdade é que comprar um CD ou um DVD hoje em dia e transformar em um arquivo digital é algo meio distante pra grande parte das pessoas. E, com certeza, é um hábito que eu perdi. Esse aqui talvez até seja mais recente, mas com a ascensão da computação em nuvem, eu deixei de instalar muitos aplicativos, muitas vezes porque a versão web deles é exatamente igual à versão instalável, até mesmo em recursos, ou até porque, mesmo que a versão web seja mais limitada, ela ainda é boa o suficiente e pra mim tá bom. Hoje, meu workflow é muito ligado com web apps, o que é curioso porque eu costumava ter os instaladores de todos os meus programas offline, na época do Windows, especialmente, salvo os lá no meu disco D. Gente, falei de Windows, comecei a tossir. Enfim, eu tinha os aplicativos do meu disco D pra reinstalar em caso de necessidade. Muitos apps hoje, mesmo que você instale, acabam tendo funções limitadas sem internet, então é sempre curioso ver como a tecnologia evoluiu nesse sentido e, então, baixar todos os softwares que eu utilizo é um hábito que eu perdi também. Esse é legal porque distro hopping é um termo muito usado nas comunidades Linux pra designar as pessoas que ficam trocando de distro, ou de sistema operacional, o tempo todo. É um termo que é bem incomum fora desse nicho de usuários. E apesar de eu ter tido a minha fase em relação a isso, especialmente quando eu conheci Linux lá no começo, de forma geral, eu sempre gostei muito mais da ideia de conhecer muito bem um sistema do que ficar trocando várias e várias vezes. E eu acabei meio que estacionando na base Ubuntu durante toda a minha carreira. Mas aqui entra um asterisco nesse hábito. Testar sistemas diferentes e analisar eles faz parte da minha profissão. Então eu faço distro hopping profissionalmente, se é que se pode dizer. Mas sempre tem aquele computador mais principal, digamos assim, onde eu sento pra trabalhar todos os dias, lá a oscilação de sistemas é muito menor. De 2012 até 2016 eu usei Ubuntu. De 2016 até 2019, mais ou menos, eu usei o Mint. E de 2019 até hoje eu tenho utilizado o PopOS. Isso como sistemas principais, claro. E como você talvez saiba, todos eles são base Ubuntu. Então, distro hopping é definitivamente um hábito que eu perdi. E ser curioso, você compra muitos jogos aí? Eu tenho uma boa coleção de jogos da Steam. Eu tenho duas contas, na verdade, que somados devem ter mais de 600 títulos, eu acho. E pensando bem, só uma pequena parcela deles eu zerei. Eu nem quero fazer estatística pra não entrar em depressão. Felizmente, nem todos esses jogos foram comprados. Vários eu ganhei, seja de amigos, de promoções, ou até de desenvolvedores mesmo. Mas além da Steam, eu ainda tenho jogos de Xbox, da Epic, jogos de OG, da Ori, jogos de Playstation, jogos de Android. Ficou tão fácil adquirir jogos, pagando por eles ou não, que a gente nem para mais pra pensar se realmente quer jogar aquele jogo. E se vai poder despender aquele tempo pra jogar de fato. Apesar de ter tido várias experiências com diversos jogos, existem certos títulos que eu joguei por vários meses, assim, nos últimos tempos. E que não necessariamente são pagos. Então, comprar jogo deixou de fazer tanto sentido. Quando eu comecei a fazer lives na Twitch, acho que lá em 2018, mais ou menos, Eu jogava muito Rocket League, depois eu joguei muito Warframe, depois eu joguei muito Yu-Gi-Oh! Duel Links, depois eu joguei muito Overwatch, e agora eu tenho jogado muito Valorant. E eu acabei voltando pro Duel Links um pouquinho também, confesso. Mesmo sabendo que provavelmente ia jogar muito mais os jogos que eu já jogava, quando aparecia uma Steam Submer Sale da vida, a minha lista de desejos recebia um monte de promoções e eu acabava comprando. Mesmo sabendo que, no fundo, eu não ia jogar só pela desculpa do tá barato, sabe? Mas como diria o Julius, se não comprar nada, o desconto é maior. E há algum tempo eu já tento ser um pouco mais intencional em relação às minhas compras com jogos. E só comprar algo que realmente eu vá aproveitar logo. Senão já parou de fazer sentido na minha cabeça. É engraçado até, mas quando as coisas são grátis ou valem menos, parece que a gente acaba não dando o devido valor. Pra você ter uma ideia, os últimos jogos que eu comprei na Steam, segundo o histórico deles lá, pelo menos, foram ainda em dezembro de 2020. Foi um Tomb Raider Anniversary Edition, por menos de R$2, e o Strange Brigade, por menos de R$20. Nenhum dos dois foram caros, se for ver, né? Especialmente o Tomb Raider, mas pergunta se eu userei em algum deles. Nada. Não foi muita grande, de fato, mas se eu não tivesse gasto, não ia mudar nada. Porque eu literalmente não toquei nos jogos, praticamente. E assim, eu queria deixar claro que eu não tô dizendo que você deve ou não comprar os jogos que você quiser, ou aproveitar as promoções, comprar porque tá barato. Eu não tô tentando te vender um estilo de vida. Você faz o que quiser, o dinheiro é seu, afinal. Mas comprar games é outro hábito que eu acabei perdendo com o tempo. O que não quer dizer que eu não faço ainda hoje em dia, eu não farei mais compras relacionadas a jogos no futuro. Pelo contrário, eu até acho muito difícil eu parar com isso. Mas eu achei melhor pra mim mesmo deixar de gastar com coisas assim. Só porque tava barato mesmo. Mas eu tô curioso pra saber como você lida com isso. Coloca aqui nos comentários. Na mesma tocada do Distro Hopping, logo que os Androids ficaram mais populares aqui no Brasil, lá entre 2012 e 2014, eu já comprei o meu Galaxy Ace Plus. E uma das principais diferenças que os smartphones traziam em relação aos celulares antigos que a gente tinha era poder instalar novos programas neles. Ou apps, como a gente acabou se acostumando a ir chamar. Então, era muito comum de eu ficar instalando e removendo um monte de aplicativos só pra ver como eles eram mesmo assim. Com o tempo, esse hábito foi meio que diminuindo naturalmente quando deixou de ser novidade. E eu agora até evito instalar aplicativos demais. Só deixo o que eu realmente preciso no meu smartphone. Mas confesso que ainda assim, de vez em quando, eu dou aquela explorada na Play Store só pra ver se tem alguma coisa de nova que me chama atenção. Alguns podem olhar isso até com um certo olhar de absurdo. E aqui no Rio Grande do Sul, ao menos, tem um dito popular que diz assim, em casa de ferreiro, o espeto é de pau ou espeto é de madeira. O que quer dizer basicamente que na casa do especialista, às vezes aquilo que a pessoa mais sabe que é errado, ela faz e esse tipo de coisa acontece realmente. Felizmente, já fazem muitos anos que eu não utilizo mais a mesma senha pra tudo. Mas eu costumava usar a mesma senha pra tudo, especialmente quando eu comecei a utilizar a internet. Pra ser sincero, não era bem uma única senha pra tudo. Há algumas senhas parecidas que tinham variações em serviços diferentes. Em tese, se você consegue lembrar uma das suas senhas de cabeça, elas não são tão seguras. Mas até aí, hoje em dia, qualquer senha é insegura, tecnicamente. A diferença é o nível de complexidade pra quebrar ela. Algumas mais, outras menos, tanto que existem vários métodos de criptografia e autenticação em dois fatores, ou até mais fatores atualmente. Fazer uma transição assim não foi fácil, afinal, a nossa vida digital é cheia de credenciais. Mas usar um gerenciador de senhas pode ajudar, como o Bitwarding, que se você quiser, dá pra hospedar o seu próprio servidor de Bitwarding, lá na Linode, inclusive. Claro que essa é só uma sugestão, é um que eu gosto de usar. Mas existem vários hoje no mercado e, felizmente, usar a mesma senha pra tudo é um hábito que eu perdi. Customizar os meus sistemas demais e, quando eu digo isso, eu me refiro a todos os sistemas. Na mesma época que eu baixava um montão de apps pro meu Android, eu baixava vários launchers também. Temas de ícones, wallpapers, coisas assim. Como um usuário de Linux de boa década, pelo menos, eu também já customizei pra caramba as minhas distros e os meus ambientes gráficos. Lá por 2012, 2013, 2014, eu não lembro bem agora, eu tinha até a minha própria distro, o Diolinux OS, que repousa em paz. Com o tempo, eu passei a praticamente não customizar mais nada dos meus sistemas, dos sistemas que eu usava assim, pelo menos no sentido estético. E hoje, por exemplo, eu uso o PopOS, padrãozão. Os ajustes que eu faço na interface são coisas que são nativas do sistema e a única coisa que eu trouxe de fora dele foi o wallpaper que eu tô usando. O meu Android tem zero customização também, no máximo a organização dos apps em pastas. O meu macOS também tem zero customização, no máximo ícones diferentes na dock. O meu Windows tem zero customização, ele só tá no modo dark também, com os wallpapers padrões do sistema e alguns apps diferentes ali na barra de tarefas. E o mesmo posso dizer do Chrome OS também. Mesmo assim, eu admiro muito a galera que faz customs, assim, no visual, mas eu não sei se eu tenho mais tempo ou vontade pra alterar essas coisas, ou se é uma combinação dos dois. O fato é que esse é outro hábito que eu tinha de customizar tudo muito que eu fui perdendo ao longo do tempo. E por fim, eu costumava ser muito enfático sobre as diferenças entre os sistemas operacionais, especialmente sobre essa questão de, entre muitas aspas, superioridade do Linux. Felizmente, a idade não vem sozinha, com ela vem experiência e sabedoria também, e com sorte, um pouco de bom senso. Um bom senso pra entender que tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu pró e o seu contra. De aceitar que a vida seria mais fácil se fosse apenas escolher uma coisa ou outra, um lado ou outro, e os seus problemas estariam resolvidos. Mas que a realidade não se importa com o que seria mais fácil pra gente. e quase tudo na vida em que você pode encaixar uma pergunta onde a escolha de resposta é binária, a resposta sensata na realidade seria um depende. Observar a sua evolução, dar adeus a alguns dos seus hábitos que te ajudaram até a se definir como pessoa é um exercício que eu achei interessantíssimo de fazer. Ele me traz nostalgia, me faz me perguntar como que pode um dia eu ter pensado de determinada forma, ou ter agido de determinada forma. Mas toda vez que você olha pra trás e vê coisas boas, ruins, fases da sua vida passando, você pode olhar pra frente lembrando que isso significa evolução, se você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. E pra todos os inscritos do canal que nos acompanham há tanto tempo, meu muito obrigado. Se você ainda tá por aqui, significa que a gente passou juntos por diversas mudanças nas nossas vidas que ainda nos mantiveram próximos, ao menos em alguns dos nossos interesses. E isso é mais raro do que se imagina. É só lembrar dos amigos de infância que a gente teve e hoje, em grande parte, não fazem mais parte do nosso dia a dia. Usar Linux e fazer parte dessa comunidade maravilhosa me trouxe muitos aprendizados ao longo do tempo. E eu contei sobre eles aqui nesse vídeo do lado. Confere lá pra você comparar as figurinhas. Será que os seus caminhos te levaram aos mesmos aprendizados que eu tive? E aí E aí Obrigado.